Eu sumi, eu sumi! Morrei! Livrem-se dele! Vai distraindo ele. O que deu em você? Ele está querendo sair comigo. É normal sentir medo. Não, não é medo. Já lutei com lobisomens e fantasmas, mas sempre soube que depois que caem as máscaras não passam de homenzinhos assustados. Querida, romance é tudo igual. Velma, já parou pra pensar que talvez lobisomens e fantasmas sejam só distrações que mantêm você afastada do que têm medo? De intimidade com outra pessoa. E intimidade quer dizer que alguém acha você atraente. Me sinto mais confortável num mundo de lógica e fatos. E... Eu não sou sedutora. E nem eu. Todo mundo tem defeitos, Velma. O objetivo de uma relação saudável é não deixar que o outro perceba que eles existem. Aos museus. Aos museus. Daphne. Eu gosto tanto dele. O que faria se alguém te visse como uma mulher sedutora e... misteriosa do Jet Set? Eu viraria uma. Quem é que manda? Manda em mim? Resolver mistério é comigo mesmo. Quer ir ao banheiro? Não posso ir com essa roupa. Eu juro. Foi essa roupa, eu juro. Um...